No episódio anterior Opa, tem um play ali, mirou em mim Ih, mano, foi baixa Tem outro, ó, cortando o corpo Toma, esse morreu Ela tá com a arma silenciada nas costas e tá com a arma na mão Morreu Ah, mano Olha só como tá lagado, galera Opa, um da direita aqui, mano, me acertou Esse tá armado Olha só, mano, a bala não acerta não, cara Olha só Ele ainda me acertou, cara A minha vida desceu agora Tem outro Morreu Ah, cara Isso é doido, cara Olha só como é que tá meu ícone ainda Nasci na cidade, ó Vou lá Não tem nada a perder Rapaz, mas tá muito lagado, cara Todos os players estão muito lagados Todos E vocês viram que eu disse Eu vou sair daqui antes que dê merda Eu tava tentando escapar, mano Desse lag E mesmo assim ainda bati de cara Com dois sujeitos Se tivesse normal Eu teria matado os dois Mas não Infelizmente não deu Vamos lá, né Não tem nada a perder mesmo Vamos ver se eles ainda estão lá Saber se eu lembro Onde é que tava o corpo Eu acho que tava bem à direita aqui Lá no morro Eu vou subir aqui Na manha Mas eu vou fazer o que, né Será que aquele primeiro cara Não desmaiou, mano Ó, tava tão bugado, galera Que eu tava atirando nele O tiro saia uns dois segundos Ah, na minha esquerda, entendeu Como se eu tivesse atirado Dois segundos antes Tava muito, muito lagado, cara Eu só vou voltar mesmo Porque não tem nada a perder, entendeu Porque se eu tivesse armado Bem armado aqui Eu ia embora Eu acho que foi aqui pra direita Nesse morrinho Vou pegar a lata Tá lá o cara, ó Três caras Ó como tá lagado ainda Eu colado com o cara E o soco não acertou Então lagado que tá Nasci perto mais uma vez, cara Como é que pode Opa, cheio de corpo aqui, ó Tem um cara morto lá em cima O que é que eu vou aqui, mano? Eu queria achar uma arma, cara Tem um cara aqui Tá armado, droga Ai, meu Deus Então me chuva aqui Tô pegando até uma faca, mano Tô na paz, mano Sem arma Tô na paz, tô na paz Nem arma eu tenho, cara Fica de boa aí Aumentar o som Ah, mano Acertaram Eu tava com voip baixo Ah, mano Será que esse cara vai me matar? Eu vou me curar aqui Não fala não, mano Ih, o cara é mudo Tem que me curar O cara me deu um tiro Que deu três cortes Mano, por que esse cara não fala? Ah, não Você queria me matar Tô levando chave de fenda Um machado extra Que o meu já acabou E tô com uma doze E uma tundra Depois de tanto sacrifício Eu consegui É, matei um zumbi Que tava com um plate, mano Ó O servidor reiniciou O lag parou Reiniciou de novo E agora acho que tá normal Vamos embora aqui Pra Pra base Agora eu vou dar uma passadinha Eletro Ver se eu encontro Alguém por lá Tem uma basezinha ali Do celeiro Vamos subir Falta eu tapar Um portão Não é nem um portão É uma frecha Que tem em cima Do muro Que eu fiz Que se deixar aberto O cara pode me ver Lá de cima, entendeu? Eu tenho que fechar Bem certinho aquilo ali Aqui coloca Code Lock em barraca Eu também preciso Encontrar uma barraca É Coisa difícil De se achar, entendeu? Um peladinho aqui Dá a pena matar Ai caramba Tem outro cara aqui Ó o peladinho Quero me matar Poder ter tirado logo nele Cadê o maluco Me acertou O que me salvou Foi o colete Ah mano Acerta o cara no peito E ele não morre Olha só galera Tiro no peito de 12 E tá lá ele correndo Do zumbi de boa Olha lá Ele matando o zumbi Agora tem outro cara aí Com amorzinho Que quase que me matava Rapaz O O O O O O O Me salvou agora É mano Hoje não é meu dia não Vou pegar a distância Pra usar A Tundra Agora porque o Cara tomou um tiro Desse 12 A queima roupa E não morre Mano Explica Eu tenho que parar pra consertar esse colete Que ele não pode ficar danificado não Se eu perder ele aqui eu tô frito Ele que me salvou galera, o pleito que me salvou agora Fiquei lento, com a vida na metade Mas pelo menos não fiquei sangrando Ó, o cara morreu Certeza que foi o cara que atirou em mim ali Que matou o pelado Mano, ele ainda tomou o tiro e saiu correndo de boa Como é que eu tô andando devagar aqui? Ai Daisy, vai te entender Vamos arrumar aqui o colete Eu acho que ele subiu pra Staroy, cara Ele subiu pra Staroy Vou dar uma subida lá, dar uma olhadinha e vazar Que azar, bicho Encontrar duas caras aqui Ó, matou outro O mesmo cara aqui debaixo matou outro Matou outro Caramba E a bala tá comendo lá É instarói isso aí Vou dar uma olhadinha e ver se eu fico Caramba, o cara matou quatro caras, bicho Será que esse bicho é imortal? Não tomou nenhuma Rapaz Não sei nem se é uma boa ideia estar aqui Mas, vamos lá Vai que eu mato esse cara e recupero minha Minha R, né? Eu tô precisando de uma R Jogar de 12 Vocês viram que 12 não é de confiança O cara pelado tomou no peito Não caiu Então eu não posso confiar em 12 não Mas, por enquanto, é o que eu tenho Isso foi nas barracas Certeza Ó, eu vi ele correndo, ó Foi embora Ele passou ali da barraca Pra floresta Ele da torre, né? Naquela torre de vigília Pra floresta Chegue atrasado um pouquinho, ó Ai, caramba Que bosta Aí eu escutei alguém atirando Com uma arma esquisita, mano Não sei se era silenciada Não sei se é porque tava Dentro de uma casa Eu vou pra base logo Guardar os itens que eu tô levando pra ela Na chave As duas chaves de fenda que eu achei E um machado E vou tentar construir A parte que tá faltando lá E começar a reforçá-la Só que eu vou dar uma volta bem grande aqui Pra não ter que passar por dentro das cidades Como a Staroy, né? Que sempre tem play aqui por aqui Eu tô só com a 12 Pra vocês terem ideia E a 12 não tá de confiança E... Não passar por dentro da safe A safe é aqui perto também Então tem que evitar esses caminhos E o servidor tá com FPS baixo, mano Não sei o que é que tá vendo Se isso é a minha máquina aqui O pior é que eu tenho que arrumar Uma jaqueta Que essa minha aqui arruinou Aquele cara lá quase que me matava O plate que me salvou, garoto Se eu não tivesse de plate Já era Tô bem pertinho da base, já, mano Tenho que ir atrás de uma R depois Eita Foi perto, hein E eu acho que foi um zumbi Eita Vamos lá. Vamos lá. Para vocês aí está bom porque estão com filtro, mas para mim está escuro para cacete aqui. Assim, é um escuro que dá para passar, entendeu? Dá para tolerar. O cara não matou ninguém, acho que ele tirou um zumbi. Eu não escutei também o barulho de animal. Aqui está limpo, bicho. Estou tão perto da base já. Eu estou até com medo. Vai que tem uma treta aqui, eu morro, perco tudo. Naquele celeiro tem uma base. Eu até cogitei fazer minha base lá, só que é muito exposto. É até mais exposto do que a minha. E eu nem sei como é que está a minha base, né? Porque aqui você não tem como raidar, a não ser que você deixe uma... Uma falha. Eu não deixei falha. Mas o cara pode usar glitch para raidar, entendeu? E eu não sei como a minha base está, porque desde a última vez que eu joguei aqui, já faz mais de uma semana... Esse lance dessa pandemia aí, cara, eu tive que resolver muitas coisas e fiquei sem tempo de gravar aqui. Então eu não sei como é que vai estar a minha base. Mas acho melhor eu ir embora, não arriscar muito aqui. Porque eu acho que não vai dar em nada. O cara atirou e se mandou. Deixar para tomar água dentro da base, que é mais seguro. Já estou pertinho. Deixar para tomar água dentro da base, que é mais seguro. Tudo ok, tudo fechadinho. Eu vou desmontar essa gun rack aqui. Eu não falei antes, né? No vídeo anterior. Porque eu não queria que vocês soubessem. É que essa gun rack aqui, do jeito que ela estava aí, dava para pegar ela por fora. Dava para pegar os itens dela por fora. Não dava para desmontar, é claro. Mas dava para pegar os itens dela por fora. Então eu vou colocar ela bem aqui, ó. Porque aqui ninguém vai ver. Ninguém vai conseguir ver ela por fora. Eu posso colocar as armas. Então, aqui está fechado. O problema é essa frecha aqui, ó. O fence já está no lugar. Eu vou... Deixar minhas armas aqui. Tirar logo essa mozinha da gun cabinet. Colocar na gun rack. E vou tirar minha mochila. Eu vou ficar só com o machado. A calça, né? Por causa do frio. Se não dá frio. O colete. E vou soltar a mochila. Que tem os itens mais importantes aqui. E vou cortar madeira para trazer os dois troncos para cá. Dois troncos e acho que eu vou precisar de plank também. O plank é fácil. Eu corto a madeira e... Eu faço plank aqui mesmo. Depois eu vou tentar fazer uma torre também. Como era antigamente aqui. Tem uma torre de vigília bem grande na frente. Essa torre de vigília vai dar para eu... Monitorar por dentro da própria base, entendeu? Aqui qualquer raid que você for fazer... Você tem que gravar. Não, mano. Acho que eu vou pelo portão da frente. Porque indo por trás... Vou ficar longe lá do... Do lugar que eu tenho que... Atracar esse... Esse tronco. Então... Vamos pela frente mesmo. Aproveitar que não tem nenhum vizinho por aqui. O servidor está com bastante player. Tem que ter cuidado. Eu tenho que fazer um portão aqui para proteger quando eu for entrar. Ah, merda. Era para abrir o... O portão fechou a porta. Galera, aproveitar aqui e pedir o like a vocês. Porque muita gente esquece de deixar o like. Nem por maldade, cara. Eu também às vezes esqueço. Às vezes assisto um vídeo. Aí eu saio, esqueci de dar o like e vou procurar o vídeo de volta para deixar o like, entendeu? Às vezes a galera esquece de dar like. E o canal fica com muita view e com pouco like, entendeu? Então vamos meter o dedo no like aí. Deixar esse joinha aí bem bonitinho. Cheio de números para a gente crescer cada vez mais, né? Eu sou um cara que faz tudo aqui. Eu faço tudo sozinho. Não tem ninguém para trabalhar comigo aqui. Eu edito, eu gravo a gameplay. Eu faço capa, eu faço tudo. Então... É um trabalho gigante, cara. E o like você vai me ajudar bastante. Vamos, cara. Vocês não têm noção da... Angústia que ia carregar esse negócio devagar desse jeito aqui para a base. Vocês não têm noção. Precisei ter visto alguém ali, mas foi a... Ah! Que droga! Sete quilômetros. Que azar, mano. O nome desse vídeo aqui vai ser azar. Ai, caramba. Ainda bem que eu tinha deixado a mochila lá com os itens difíceis de encontrar, né? Chave de fenda, machadinha. Ficou tudo lá na base. A munição da Tundra. E a própria Tundra, né? Eu estava só com a 12 e o colete, né? Porque a camisa estava arruinada. E o colete era o que estava bom ali. Colete e a calça com algumas besteiras, né? Sete quilômetros o servidor vai reiniciar daqui a pouco. É... Meu Deus do céu. Estava bom demais para ser verdade, entendeu? Eu construí aquela base todinha ali. Com o servidor lotado. E ninguém me encontrou. Uma hora ou outra alguém ia me achar. Rapaz. Hoje foi o meu dia mais difícil. Não tem como. Esperar o servidor reiniciar agora. E a bola está com medo aqui em eletro. Chegando aqui em Nadesdino. A questão da sede eu acho que vai dar. Porque eu peguei o corpo de um cara que tem se matado lá na praia. Peguei a água e a comida dele. Estou pertinho da base já, mano. Mas a minha vida está baixa. Eu dei um salto numa pedra aqui. Perdi a vida quase toda. Estou sempre para não encontrar nenhum player aqui. Porque eu não tenho nada de arma. Na verdade, eu achei munição de 12 ali. E pode ser que na delegacia eu encontre uma shotgun. Porque eu passei aqui no servidor P-Cycle. E no TWD já encontrei. Nos dois servidores eu encontrei shotgun na delegacia. Antigamente eu não encontrava nada. Então já vou desencapar aqui a munição. Porque se tiver arma lá, mano. A shotgun lá eu já estou com munição. Pouca, mas estou, né? Aí, ó. Terceiro servidor que eu passo aqui é que eu encontro uma... Uma chata. Que é a BK133. Que essa arma aqui, na verdade, é a MP133. Só que o Deizy não tem direito da marca e usa esse nome. Fictício. Ô, cara. Se tivesse mais um machadinho aqui ia ser bom. Porque o machado acaba rápido. E eu estou sem fita. Nem na base eu tenho fita. Vou subir. Dá uma olhadinha lá. Ver se tem alguém... Opa, alguém atirou aqui. É uma impressão minha. Olha só. Olha lá. M1A Socon. Caraca, essa arma é cima automática. Eu vou subir aqui para ver se eu vejo alguma coisa. Eu não tenho como tretar com ninguém com essa 12 aqui, não. Porque 12 não é de confiança. Aquela lá que tem dois tiros. E a das melhores 12 que tem no jogo. Não matou um peladinho com o peito aberto. Imagina essa aqui que eu tenho que atirar e recarregar. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma e ver do que se trata. Um cara morreu. Tenho certeza que um morreu ali na treta. Tinha acabado de passar por lá. Se eu tivesse me atrasado um minuto, eu teria entrado na beira desses caras aí. É pior que eu não vejo nada. Não dá para ver nada, mano. Eu não tenho muita coisa a perder aqui não, né? Eu ia perder só o tempo se eu... Morresse para os caras lá. Mas eu quero chegar na base e terminar aquele trabalho. Vamos descer aqui, dar uma olhadinha melhor. Dá uma arma boa aqui, cara. Eu tenho, né? A Tundra e a Muzin. Eu tenho que ir atrás de AR, cara. Eu não posso ficar sem AR. Eu só estou com um AKzinho lá. Sem munição. Um AK-74. Estou vendo. Vai, divisa em tudo, mano. Se eu tivesse pelo menos com a 12 de 2 tiros, mano, aí... Ainda valeria a pena, mas com essa... Ixi, esses caras estão muito bem armados. Todos os caras. Não é não. Vamos embora. Dois caras com uma shotgun com 8 tiros. 3, na verdade, né? Só que é bolt action, né? Atirou, recarregou. Atirou de novo. E vocês viram que a 12 não matou. Um pelado vai matar o cara bem luteado. Agora, se eu tivesse com a minha... Tundra aqui, aí... Dá para arriscar uns tiros de longe. Cheguei na base. Vou dar uma olhadinha aqui. Já faz... Mais de meia hora que eu morri para o cara aqui. Mas sempre bom dar uma olhadinha, né? Essa cidade aí tem umas 3 bases além da minha. E não é bom você ser afoito. Eu não estou afim de andar esses 7 quilômetros novamente. Vamos aqui pela... Pela floresta para não dar vacilo. Opa! Zumbi agrou em alguém. Não foi em mim. O cara passou aqui para a direita, mano. Olha se eu tenho ido direto. Ele já está lá na frente. Agora não deu para ver se ele está muito bem armado ou se ele está mais ou menos. O cara foi embora. Olha se eu tenho ido direto, mano. Olha só como você tem que ter cuidado no Deysse. Cara... Eu ia me lascar todinho, né? Quer saber, mano? Esse cara acho que estava me marcando lá ainda. Sabia? Eu tenho que agradecer aqui aos zumbis e a minha paciência. Porque se eu tenho entrado direto lá na base, eu ia morrer de novo. Aí ia ficar bravo, tá? Ia dar rejeit. Eu acho que ele foi embora. Os zumbis foram embora trazê-lo. E vamos lá entrar. Recuperar as energias e partir em busca de armas, cara. Eu estou sem nada. Eu vou pegar a tundra ou a mozinha. Eu acho que eu vou pegar a tundra, que ela tem um range maior. Eu posso usá-la melhor. Vou pegar a tundra. Embora a munição da mozinha é melhor, né? Mais potente. Mas eu vou pegar a tundra e me mandar no mundo. Não sei para onde é que eu vou. Mas eu sei que eu vou. Eu tenho que ir para o norte. Acho que no norte é o único lugar que eu vou encontrar a arma. Mano, hoje foi sofrido, tá? Já basta você estar preso dentro de casa e vem jogar ainda. Acontece tudo isso. Mas faz parte, né? Sem salvo. Próxima meta. E em busca de arma. Aqui, ó. A minha mochila. Vou pegar a AR sem munição e... Correr atrás de prejuízo. Eres zedem você. Eres zedem você. Eres平na.